Hoje eu vou passar a noite no shopping aqui no Minecraft. E não é por um bom motivo, mas você já vai entender o porquê. Primeiro, olha como eu cheguei no shopping. Tá faltando muita coisa essencial pra minha casa e eu preciso ir no shopping comprar tudo isso. Desde coisas pequenas que eu uso no canal, como uma câmera pra filmar meus gameplays, até o micro-ondas pra minha cozinha, véi. Sim, tô virando dono de casa. Então eu vou juntar todo o dinheiro que eu tenho e ir no shopping pra comprar tudo que eu preciso pra minha casa. Ei, você! Oxi, a TV tá falando comigo? Que bizarro, véi. É, é você mesmo. Você tá precisando de coisas novas pra sua casa e é fã do Geleia? É, na verdade eu tô, só que tá muito difícil, mano. O pessoal tá comprando tudo e não sobra as coisas. Então vem conhecer a nova coleção de bonecos do Geleia. Pera, como assim? Vai lançar boneco do Geleia? Ah, eu vou lançar agora, fi. Ah, mas eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar, véi. Vamos quebrar um porquinho aqui e ver se tem dinheiro... É, eu acho que isso aqui não vai dar não, véi. Inclusive, muito obrigado, televisão, por me avisar do boneco do Geleia. Disponha, querido. Pera, eu tô falando que é TV, véi. Eu tô maluco. Enfim, vambora, vamo pro shopping. Aê, moleque, cheguei no shopping. Olha que lindo esse letreiro. Caraca, moleque, esse shopping é gigante. Então vamos fazer tipo uma listinha de compras aqui. Eu preciso de uma câmera, um micro-ondas, um peso de academia. Tô ficando gordinho. Um despertador, uns livros que eu tô com saudade de ler. E, se sobrar dinheiro, o caderno do Geleia. Tá, nem sei por onde eu começo. Esse shopping é muito grande. Eu acho que eu vou começar de baixo pra cima. Ó, aqui tem uma academia. Vamo ver se a gente encontrou alguma coisa. Nossa, tem tudo. Que vontade de malhar agora, mano. Inclusive, depois desse vídeo, eu tenho que ir pra academia na vida real. Mas isso não vem ao caso. Por que tem um piano na academia? Esses pezinhos aqui que eu tô precisando, ó. Bom dia, chefe. Bom dia, meu querido. Quanto que custa esses pezinhos aqui, véi? Cara, tá custando... Peraí, tem internet que tá travando aqui. Trinta reais, cara. Trinta conto? Ai, velho. Tá bom, toma aí, mano. Trintão. Muito obrigado, volte sempre e fique à vontade. Ai, obrigado, velho. Agora eu posso treinar, moleque. Ah, logo aqui na frente tem a lojinha de eletrônicos. Vamo ver se a gente encontra a câmera, o micro-ondas e o despertador. Nossa, que lindo aqui, mano. Por que que tem um sofá na loja de eletrônicos? É um sofá com motor? Aqui, mano. A câmera, que da hora. Cadê o micro-ondas? Galera, qual será que eu pego, véi? Esse aqui é muito grande, mano. Vai ser muito caro. Vou levar esse aqui, véi. Parece ser baratinho, moderninho. Claro que funciona, né? E o despertador, véi. Cadê? Posso usar o celular? Eu posso, mas eu acho mais interessante esse despertadorzinho assim, ó. E toda a minha cor, véi. Vermelho e amarelo. Essas cores da minha skin, moleque. Ah, velho. Minha mãe mandou eu escolher o vermelho. Boa tarde, senhor. Quanto é que vai custar isso aqui? Boa tarde. Só vê esses três produtos aqui. Meu Deus. Por que que você tava levando o despertador? É só usar o celular. Não quer dizer... Não, mas pode comprar. Compra aqui no menor. Ah, é que eu gosto, véi. Só vê aqui no sistema quanto é que custa. Então, a câmera tá 150, o alarme 20 e o micro-ondas 60. 230 reais tudo? Nossa, eu só tenho 290, véi. Aqui, 230. Ai, moleque, não. Tomara que eu consiga comprar o boneco de geleia ainda, véi. Aí, toma seus produtos e volto sempre, querido. Obrigado, chefe. Quando eu tiver dinheiro, eu volto. Ai, agora eu tenho que passar na lojinha pra comprar os livros, véi. Essa aqui me falaram que é a melhor livraria do shopping. Olha só que brabo. Será que é esse livro aqui? Será que eu levo esses? Rapaz, diário de um banana. Quanto livro, véi. Achei que diário de um banana era pra criança. Tô zoando, não tinha nada escrito ali, galera. Aqui, moleque. Finalmente achei os livros que eu precisava. Ah, se esse negócio for muito caro, eu vou parar de ler na hora, mano. Quanto é que tá isso aqui, chefe? Fala aí, tudo bem. Deixa eu ver aqui o preço rapidinho. Cara, tamo com uma promoção aqui. Tá custando 10 reais a coleção toda. Não, cê tá zoando. É, 10zão. O quê? Toma aqui, chefe. 10zão. Sobrou 50 ainda pra eu comprar os bonequinhos, moleque. É isso, fi. Já comprei tudo da minha lista de compras. Só faltou o bonequinho de geleia. Inclusive, vamos chegar aqui na lojinha de brinquedos e ver se já tem um bonecão de geleia, véi. Ah, ué, não tem nenhum na prateleira, véi. Já tem até as cores do geleia aqui na loja. Até uma estátua dele. Ah, tá na pré-venda, véi. Eles não vão ser lançados hoje. Abriu a pré-venda hoje. Queria ser o primeiro a comprar o bonecão de geleia, véi. Agora sim, vocês vão entender o porquê eu passei a noite no shopping. Eu ouvi que lançava pré-venda hoje. E amanhã lança venda. Ah, eu vou passar a noite nesse shopping. Eu não tô nem aí. Quero ser o primeiro a comprar, véi, antes de esgotar. Só que pra isso der certo, eu tenho que esperar ficar de noite, né? Então eu vou levar minhas coisas, guardar em casa e quando ficar de noite eu volto pra me esconder, véi. Aí eu fui até em casa, guardei minhas coisas e à noite eu voltei pro shopping. Só que como tá de noite, eu não posso entrar pela porta principal porque ela tá fechada, né? Então eu subi aqui no teto porque eu vou entrar pelo vidro, véi. Só que eu preciso me vestir adequadamente pra isso, né? Se eu tô entrando pelo teto em algum lugar, eu vou me vestir de Homem-Aranha, fi. Tá, aparentemente não tem ninguém ali embaixo, nem o segurança. E eu vou conseguir entrar aqui, ó. Muita calma nessa hora. Ai, vambora, molecada! O geléia-aranha descendo. Tá louco, fi. Ai, quase bati com a cara no chão, véi, mas tô bem. Caraca, que bizarro. Eu nunca tinha vindo aqui à noite. Quer dizer, à noite já, mas depois da loja de facearem, não. Ela fica até com essas grades doidas aqui, ó. Os bonequinhos, tem os bonequinhos do geléia lá dentro. Cara, eu vou ser o primeiro a comprar isso, mano. Mano, vamos só olhar o que tem dentro, mas não vou roubar nada porque é errado. Quer dizer, eu já tô dentro do shopping, que é errado, mas... Eu não vou fazer nada aqui, ó. Só vou esperar. Mano, vamos aproveitar esse tempo e dar uma olhada o que tem no shopping aqui, o que acontece depois que fecha, né? Aparentemente não tem ninguém cuidando. Só tomar cuidado pra não aparecer um segurança, sei lá. Olha só, fi, a hamburguerita. Não tem nada, né? Porque não tem hambúrguer, não tem funcionário. Ah, velho, eu ouvi um barulho. Pera, eu acho que esse barulho veio daqui, véi. Será que é alguma coisa? Ai, ai, quem diria. Um restaurante italiano vendendo café. Isso é muito bom. Homem-Aranha? Oi, policial. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um policial, eu tô protegendo o shopping. É verdade, isso é o trabalho dele, né? Eu também tô aqui protegendo o shopping, senhor policial. Mas ninguém me falou nada que teria outra pessoa pra proteger aqui. Você é mesmo Homem-Aranha? Por que eu tô perguntando isso? Óbvio que não, olha a sua cara. Eu sou assim, olha a minha roupa. Eu acho que o Homem-Aranha não usa estúpido em roupa, não. Ah, minha roupa é estilosa, olha o meu shortinho. Mas o que você veio fazer aqui? Você veio pegar um café, alguma coisa? É, eu vim fazer uma ronda no shopping, ver se tava acontecendo alguma coisa. Eu acho que eu não posso confiar em você. Eu vou te levar pra delegacia, senhor Homem-Aranha. Ah, não, não precisa disso não, cara. Fica tranquilo. Eu já tava de saída mesmo, só vim dar uma cuidado e tal. Não se preocupa, não se preocupa com isso. Eu sei até onde é a saída, cara. Fica tranquilo. Tchau, tchau, falou, tamo junto. Ai, velho, o policial tá me seguindo agora, ferrou. Ei, volta aqui seu, pirralho-Aranha. Eu gostava mais de você quando você usava uma vermelha e azul pra te prender. Ai, velho, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso achar algum lugar pra me esconder. Todas as lojas tão fechadas, velho, onde é que eu vou? Ai, tem uma aberta aqui, como assim? Eu tenho um vendedor aqui. Eu vou me esconder aqui dentro. Ai, agora ele se escondeu em alguma loja aqui, pirralho. Vou ter que procurar no shopping inteiro, que ódio. Ele não tá me vendo. Ah, cês viram, mano, ele tá me procurando por tudo agora. Tenho que dar um jeito de tirar esse policial da minha cola. Pera, eu tô numa loja de fantasia. Tive uma ideia. O plano é o seguinte, eu vou procurar uma fantasia bem assustadora dessas aqui. É, a Mulher Maravilha não vai assustar ele não, eu tenho certeza. É capaz dele se apaixonar por mim se eu usar isso. É, tem uma cabeça de cavalo, ele só vai achar que eu sou um maluco. É, tem essa fantasia aqui que, sei lá, parece de carnaval, velho. Aqui tem uma fantasia interessante. Acho que é uma boa, hein, eu vou usar essa aqui, fi. Agora sim, já tô vestido. Ainda tá aparecendo a minha cara, mas eu acho que eu vou conseguir assustar ele. Eu espero que ele não saia correndo, dando risada de mim. Tá, velho, agora eu preciso encontrar esse policial de todo jeito. Ai, cadê aquele miserável? Cê me paga, moleque. Ele tá ali embaixo, velho. Vou fazer o seguinte, vou pular na frente dele e dar um sustão. 3, 2, 1... Ah, que susto, velho. Que bicho. Que isso? Não, eu vou embora daqui. Ele foi embora, fi. Como assim, mano? Que moleque burro. Agora eu posso continuar meu plano. De ficar escondido aqui até a loja abrir, fi. Algumas horas depois. Finalmente ficou de manhã e agora, fi, eu posso ir na loja do Geléia comprar o bonecão do Geléia. Tomara que seja mais barato que cincão, velho. Ué, cadê os bonecos? Cadê os bichos? Ô, moço, cadê os brinquedos do Geléia, velho? Ah, os brinquedos do Geléia? Todos eles foram vendidos agora pra um rapaz com mãos de fogo. Um rapaz com mãos de fogo? E onde é que ele foi? Ele acabou de sair do shopping. Se você correr, você chega nele, hein? Boa sorte. Ah, vambora, velho. Vamos caçar esse cara. Eu vou tentar comprar com ele. Se ele comprou tanto boneco assim, com certeza é pra revender. Ah, tá ali. É o Atos. Ei, Atos. Por que você comprou todos os bonecos do Geléia, velho? Opa, fala, Geléia. Então, eu vim comprar um boneco do Atos, na verdade. Só que só tinha os do Geléia. Então, eu comprei tudo. Ah, mas é que eu queria comprar um bonequinho do Geléia pra mim também, velho. Você não consegue me vender um? Pelo jeito, tu quer muito um boneco do Geléia. Então, se tu me dá um boneco do Atos, eu te dou um do Geléia. Combinado? Ah, tá. Combinado. Então, eu trago um brinquedo do Atos e você me dá um boneco do Geléia. Fechou. Ótimo. Então, eu vou procurar um, né? Eu não faço a menor ideia de onde eu vou conseguir um boneco do Atos, velho. Mas, caso eu não consiga, eu tenho um plano B pra isso. Então, eu viajei até outra cidade. Finalmente, cheguei no mercado novo, na cidade vizinha. E, pelo que eu sei, aqui vende boneco do Atos há muito tempo. Só que eles devem ter parado, porque aconteceu muita coisa nesse mercado, velho. Mas, os bonecos do Atos devem ter ali. Então, vamos entrar e conseguir esse boneco, que eu quero muito o boneco do Geléia, velho. Vamos passar pela porta. Ó, tá funcionando, pelo menos. Opa! Uma plaquinha escrito boneco do Atos. Vamos abrir esse baú, então, pra ver o que que tem, velho. Tem uma espada de diamante e um papel. Deixa eu ler o que tá escrito nesse papel. Pra conseguir o brinquedo do Atos, você vai ter que completar três desafios. Os desafios estão espalhados pelo mercado. E você precisa de uma alavanca pra abrir o próximo desafio. Tá, então eu tenho que usar essa espada pra ir pro próximo desafio. Ou pro primeiro, né? Eu tô ferrado. E, pelo que eu tô entendendo, esses desafios vão me levar a abrir esse cofre que tá atrás de mim. Então, esse é o objetivo. Desafio 1. Horda de zumbis. Então, pelo visto, eu vou ter que passar por todo esse caminho. E, provavelmente, vai começar a nascer zumbi, velho. Vamos ver, então. Ah, não tem zumbi, tá de boa. Tá tranquilo, vou ler. Ops. Ah, meu Deus. Calma. Deixa eu matar esses zumbis aqui, velho. Sai. Toma. Ai, ai. Eles tinham ficado presos, mas... Boa, terminei. Tem mais? Acabou o desafio? Tem mais horda, velho. Ó, tem mais três, quatro, cinco zumbis aqui, velho. Toma. Toma, já foi um. Vamos lá, vamos lá. Sorte que eu ganhei essa espada, velho. Toma. 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 E foi o último zumbizinho eliminado. Será que acabou, velho? Não, zumbizinho, não. Não, 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 não. Sai, velho. Toma. Boa. Consegui matar o último. Nossa senhora, foi difícil. Tomara que tenha alguma comida por aqui, velho. Eu tô morrendo de fome. Aqui nessa dungeon tem uma alavanca. Provavelmente ela abre o próximo desafio. Desafio dois tá atrás dessa porta aqui. Vamos tentar abrir e, aparentemente, é um parkour. O que que tem nesse baú, velho? Comida. Boa, moleque. Eu tava precisando de comida. Deixa eu comer aqui. Ai, eu tenho que subir nesses vidros, aparentemente, e passar o parkour. Vamos lá. Boa. Vambora, vambora. Ah, tá. Passei da primeira parte, fácil. E, pelo jeito, vai ficando cada vez mais difícil, mano. Nunca vi um parkour desse. Todo psicodélico, vermelho, amarelo. É da minhas cores. Boa, boa, boa. Tô indo. E agora? O que que eu vou fazer agora, velho? Tem que voltar agora. Eu não posso cair, velho. Ai, quase caí. Não, eu voltei. Não, não voltei, não. Boa, é só cair aqui. Consegui. Ah, eu tenho que fazer mais um parkour pra chegar naquele baú, velho. É só pular em cima dessa placa de pressão. Vai pra próxima. Boa. Ai, errei. Mais um, vamos lá de novo e... Foi. Ah, velho, eu tô errando no último. Boa. E será que tem alavanca aqui, velho? Boa, tem uma alavanca dentro do baú. E ela provavelmente vai liberar o próximo desafio pra gente. Vamos abrir a próxima porta, então. Já coloquei a alavanca. E o próximo desafio... Desafio 3. Acerte o alvo. Tá, eu tenho um monte de arco e flecha aqui. E, velho, eu tenho que acertar o alvo? Bom, eu tenho que acertar o alvo verde estando em cima dos carpetes vermelhos, pelo jeito. Aqui é fácil de novo, vambora. Daqui eu consigo acertar facilmente de novo também. Tem que acertar 5 vezes, mano. Cadê o próximo carpet... Ai, é nos outros vermelhos. Aqui deve ser mais difícil, mano. Vai, 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 vai. Ah, de primeira, moleque. Eu tenho que cuidar pra não jogar muito embaixo, velho. Boa, moleque. Não quero fazer de novo e... Boa. Consegui, velho. Acertei os 5. Ih, eu ganhei uma chave. Deve ser a chave do cofre. Vamos descer aqui, então. Abrir o cofre. Ih, será que tem um boneco do Atos aqui, velho? Por favor. Boa, moleque. Quem é o bonequinho do Atos? Cara, que da hora. Ele vai adorar esse aqui, mano. Olha que coisa mais linda. Eu até queria um, mas... Não vai rolar. Eu prefiro o boneco do Geleia. Atos! E aí, Geleia? Cheguei aqui com o seu boneco, velho. Toma. Que coisa mais linda. Caraca. Como prometido, tá aqui o seu bonequinho do Geleia. Ah, moleque. Que da hora. Mentira. Finalmente eu consegui o boneco do Geleia. Mano, essa aventura foi muito doida. Passei a noite no shopping à toa. Mas eu consegui. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou, entra na loja do Geleia agora. E adquira o seu boneco na vida real. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.